E aí o Gabigol ontem, ele discutiu feio com o Marcos Braz. Eu vou dizer uma coisa, precisou do Gerson pra ir lá acalmar o ânimo dos dois, porque foi palavrão, foi xingamento, situação ficou complicada no vestiário do Flamengo. E o motivo, todo mundo já sabe, jogadores já reclamaram, o Sampaoli já reclamou, a gente já reclamou aqui, o Flamengo precisa urgentemente tomar uma providência, precisa urgentemente fazer alguma coisa. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, olha, tem um botão aqui embaixo, inscrito e inscreva-se, você não paga nada por isso. Então, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar demais no nosso trabalho, teu like vai ajudar demais em nosso crescimento, e como eu sempre digo, é importante demais para nós. Então, não é inscrito? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu já começo o vídeo falando dessa confusão que rolou ontem, antes de falar de mais jogador de saída, Flamengo emprestando um jogador, deixa eu falar logo sobre isso. Flamengo ontem rolou uma confusão, com xingamentos e clima muito quente, muito pesado entre Gabigol e o Marcos Braz no vestiário, na hora do intervalo do jogo entre Flamengo e Fortaleza. O que aconteceu foi o seguinte, Gabigol foi para o vestiário e ele teve uma lesão no tornozelo do Tomás Tanuri, estava ali examinando o jogador, e é a segunda que o Gabigol já tem, num curto espaço de tempo, e ele começou a reclamar com o Marcos Braz, reclama, 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 e o Marcos Braz começou a retrucar com o Gabigol, passou um tempo, veio o doutor Tomás Tanuri, que é o médico do clima, falou, Gabigol, você for sorteado, você vai ter que ir para o doping. E aí o Gabigol reclamou mais ainda e começou assim, um episódio de xingamentos e discussão feia, precisou do Gerson para chegar e acalmar o ânimo de um lado e de outro. O Gerson tem uma boa ligação com o Marcos Braz também, tem um bom relacionamento com o Gabigol, isso porque o Gabigol já está com o Gerson aqui praticamente desde 2019, apesar do Gerson ter saído e voltado, mas é um jogador que o Gabigol respeita, o Gabigol chegou e o Gerson chegou e colocou ali os panos quentes para acalmar os ânimos e acalmar a situação. Vamos falar de fato, o fato é que o motivo da reclamação do Gabigol era o estado do gramado do Maracanã. E daí eu dou razão ao jogador porque a ferramenta do jogador é o pé e as pernas, não tem jeito, o jogador precisa do corpo dele para poder jogar. E aí se você não tem a condição, o Gabigol ontem se machucou e teve que sair no intervalo, porque torceu o tornozelo. Já aconteceu isso com ele lá em 2020, se não me engano, ou no começo ali de 2021, o sênior técnico do Campeonato Carioca, aconteceu isso com ele esses dias e está acontecendo de novo. Então assim, toda hora o Gabigol se machuca por causa do gramado. O Bruno Henrique, quando teve a sua lesão, mesma coisa, o pé agarra no gramado, o gramado é horrível, o gramado é horroroso. A Rascaeta já reclamou, o Bruno Henrique já reclamou, o Gabigol reclamou, o Sampaoli reclamou, todo mundo reclama. O Flamengo precisa, sei lá, encontrar um jeito de resolver essa situação do gramado do Maracanã, porque de fato o gramado está muito ruim. O gramado está muito ruim. E aí é aquilo que eu falo, o Flamengo tem os adversários difíceis pela frente e provavelmente a gente pode não poder contar com o Gabigol. O jogador vai chegar amanhã no Nindrobu, vai passar por exames, vai ser avaliado, e aí nessa avaliação vai se ver se ele tem ou não condição de enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira e o Palmeiras no próximo sábado. Vale lembrar que contra o Palmeiras no próximo sábado, o Flamengo já vai ter uma grande perda. Eric Pulgar não joga. Isso porque o jogador tomou o terceiro cartão amarelo, então está suspenso e não joga. Alain pode estrear? Sim, Alain pode ser que estreie, mas o Alain está um tempão sem jogar, teve uma lesão na coluna, então não é tão fácil a gente pegar um jogador e colocar num jogo desse tamanho. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação, especificamente nesse jogo contra o Palmeiras, mas antes do jogo contra o Palmeiras, tem um jogo contra o Atlético na quarta-feira. O fato é que o Flamengo precisa arrumar o gramado do Maracanã, precisa dar um jeito, tem que ver o que acontece, tem que tentar arrumar de alguma forma porque não tem condição de toda hora estar perdendo o jogador e aí o jogador estressa, o jogador reclama, o jogador bate boca e fala e não tem jeito. As coisas infelizmente acontecem. É o que eu vou dizer. Um clima ruim numa semana que era para ser tranquila. Um clima pesado numa semana que era para ser boa. O Flamengo vai ter o Atlético Paranaense quarta-feira no Maracanã. O Flamengo vai ter o Palmeiras sábado no Allianz Parque. Depois o Flamengo vai para Curitiba tem o Atlético Paranaense lá. Então, um clima, volto a dizer, muito ruim numa semana que era para ser muito boa e a discussão que começou por uma bobeira que poderia ser evitado que é a questão do gramado do Maracanã. Já que o Sampaoli já reclamou, já que os jogadores já reclamaram, já que a gente aqui também reclamou, todo mundo reclama. O Flamengo precisa fazer alguma coisa. Bom, vou falar de jogador de saída do Flamengo porque o Flamengo acertou e agora eu acho que vai. Cara, eu nunca vi um jogador sair tanto de um clube e não sair do clube como esse rapaz, o Hugo Souza. O Hugo já saiu do Flamengo para o Vicelcobre, já saiu para o Estoril, já saiu até para o Benfica e ele nunca saiu do Flamengo. Rapaz, eu nunca vi, de verdade, um jogador que saiu tanto de um clube e não saiu do clube. Mas agora a informação é que chegaram a um acordo Flamengo e Chaves de Portugal e o goleiro Hugo Souza está embarcando para Portugal já amanhã. A expectativa é que o goleiro fique por um ano emprestado ao Chaves e tenha ali um valor fixado para a compra do goleiro caso os portugueses queiram. O Hugo Souza não vai permanecer no Flamengo, já era o plano que ele saísse assim que o Rossi chegasse, agora o Rossi já chegou e o Hugo Souza não permanecerá no rubro negro mais querido do Brasil. Falando sobre a chegada do Rossi, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para o Rossi colocar o Matheus Cunha no banco, o Rossi vai ter que agarrar muito, tá? O Rossi vai ter que agarrar muito, porque agora aqui, o Matheus Cunha é o goleiro titular. A gente não sabe quem é o reserva, se é o Rossi ou se é o Santos. E aí, alguém aí que é o medalhão está de terceira opção, porque o Matheus Cunha, o que ele está crescendo, o que ele está agarrando, personalidade desse garoto, a vontade desse garoto, impressiona e tem vindo muito bem. Bom, falar aqui agora de reforço anunciado, Alain já foi anunciado de forma oficial pelo Flamengo. Na manhã deste domingo, você chegou ao seu destino. O Flamengo que colocou, recalculando rota, uma placa de BR-040, que é a estrada que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte, e aí depois colocou, você chegou ao seu destino, anunciando de forma oficial o Alain como novo reforço do Mengão. Amanhã, o Flamengo já deve começar a se movimentar para publicar o nome dos novos reforços do BID, Boletim Informativo Diário da CBF, tanto Luiz Araújo como o Alain, como também o goleiro Rossi, já que amanhã que abre a janela de transferência. Acredito que na terça-feira já pode ser que já saia o nome desses caras no BID e eles podem estar à disposição do técnico Jorge Sampaoli já na quarta-feira no jogo da Copa do Brasil. Isso pode acontecer, Flazueiro? Sim, isso pode acontecer. Lembrando também que no sábado tem Flamengo e Palmeiras lá no Allianz Parque. É um jogo importante, é um jogo que o Flamengo não pode vacilar, é um jogo que o Flamengo tem que estar 100% ligado em tudo que está se passando, em tudo que está se acontecendo. amanhã abre a janela e aí o Flamengo já tem três reforços na janela e vai buscar mais, tem um mês de janela aí, já tem três reforços contratados, tem a situação do Claudinho, tem a situação do Lucas Veríssimo que está sendo analisada, tem a situação do De La Cruz também que está sendo analisada, todas as situações estão sendo analisadas e nenhuma delas é descartada. Amanhã também vai ser a apresentação oficial de Luiz Araújo como novo reforço do Flamengo e aí eu preciso lembrar vocês que a partir de meio-dia nós estaremos ao vivo direto do Nindurubu eu, Mauro Santana, Wesley Ramon, Leticinha, batendo um papo falando sobre o Flamengo trazendo todas as informações do Mengão para vocês então amanhã a partir do meio-dia Nindurubu nós estaremos ao vivo com todas as informações do Mengão e aí logo depois dessa live informativa uma hora da tarde já começa a apresentação oficial de Luiz Araújo o novo reforço do Mengão então amanhã não marca nada Flazoeiro TV não é nesse canal aqui não é no Flazoeiro TV é claro que eu conto com vocês para terça-feira está marcada a apresentação do Rossi também o Rossi seria apresentado na terça-feira na quarta tem jogo eu acredito que na quinta pode ser que se apresente aí o Alan também então vai ser uma semana de apresentações no Flamengo bom eu vou ficando por aqui se você não é inscrito no canal tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se se inscreve no canal acione o sino da notificação deixa o teu like muito obrigado por tudo valeu galera tamo junto vocês já sabem é nóis valeu galera tamo junto obrigado obrigado